E assim chegamos hoje em Porto Madryn, aqui já mais para o sul da Argentina, região patagônica, uma região já bem diferenciada das outras que a gente esteve até agora. Chubut. É, nome difícil para mim pronunciar como alemão. É verdade. Chubut. Mas já estamos aqui na província, olha lá embaixo. Lá embaixo, é isso. Lá embaixo é a cidade, bem no fundo lá tem o marzão. E aqui tem o letreiro e aqui a gente já deixou o nosso adesivo. E assim nós começamos o vlog de hoje. Vem com a gente. E aqui está o Teozinho dando uma esticada nas pernas. E ali está a Mavi. Que está de parabéns, né Valdir? Porque ela nos trouxe até aqui em total segurança. E mais ainda Deus, né? Obrigada Senhor por ter nos trazido até aqui. Olha a cidade lá embaixo. E é para lá que nós vamos agora. E para variar, mais umas vezes vamos atrás de uma lavanderia. Primeira coisa para fazer. Esse é o nosso próximo destino. Esse a gente pretende ficar aqui, né? Então já deixa a roupa para lavar e fica que seque. Vamos passear. Esse aqui, olha o tamanho dessa empresa. E ela alimenta o porto lá. Lá é o barco abandonado. Nós temos que ir lá, Valdiró. Será que não dá para ir lá agora? Vê se dá para entrar ali. Tem acesso. Tem? Tem para visitação? Tenta entrar aqui. Ai, vamos lá. Depois de só voltar. É melhor do que depois ter que vir aqui? Esse barco abandonado aí é bem famoso. Tem dois, aliás, olha. Entrada e saída de caminhonetes e máquinas pesadas. Olha, aqui tem estacionamento, olha. Apesar de ter... Acho que está com tudo aqui, olha. O nome desse barco aqui é Orel. Ele foi capturado porque ele é um barco pesqueiro russo. E ele estava pescando ilegalmente aqui. E há mais de 20 anos ele foi incendiado. E agora ele está aqui e serve como ponto turístico. Aí atrás tem mais um. E agora vai dar uma arrebentadinha na tela aqui. Esse é o segundo... Esse é o segundo barco também. Mas o abandonado é aquele lá. O barco russo, né? É, o barco russo é aquele lá. Olha, lá atrás tem outro. Mas provavelmente são barcos que ficaram no desuso. Não tem uma história. Mas esse aqui, olha. Esse aqui é o russão safado. Aí, te pegaram, né, nego? Querendo roubar peixe aqui na Argentina. Olha, ali está o carro. TPL. E ali está as baleias. Elas estão bem longe ainda. Porque a maré está baixa. Não é o horário bom de maré. A gente veio aqui para esperar elas. Olha. Está vendo? Aham. Elas são chatas na frente, olha. Elas vêm... Elas são chatas na frente, olha. A gente vai subir. Olha só. Meu. Cara, que emoção. Nossa. Olha ela, gente. Olha só. Olha só. Mas elas estão... Pode ver que elas vão até um trecho e voltam. Vão até um trecho, olha lá. Olha lá, do rabo de fora. Mais ou menos elas vão até lá e voltam para cá. Isso aqui realmente deve ser a parte mais funda. O ponturisco também. É, talvez a água quente mais, né, talvez. Olha lá, olha. Vocês vão buscar água quente? Sim. Por isso que elas saem da Antártida, nessas épocas. Olha a quantidade disso, gente. Depois eu vou virar a câmera ali para ver. Olha a imundiça que tem de leão marinho. Tem de pequenos, grandes, médios, bravos. É, tem uns brigando, tem bebê. Eu vou mostrar ali agora. Eu vou virar. É, é verdade. Olha ali, está mamando. Não sei se aquele branquinho também não está lá, ó. Claro que está, ó. Mas aquele lá está bem à vontade. O binóculo dá para ver bem certinho. Ontem nós estava nessa dúvida. A gente até ia olhar no Google e esqueceu. A gente sabia que eles eram mamíferos. E pela palavra mamíferos se entende que mamam. Mas a gente ficou nessa dúvida se poderiam também ser mamíferos só por ter nascido sem ser do ovo. E agora a gente teve a certeza ali, ó. Estão mamando. Que coisa linda. Ontem, inclusive. Aquele branquinho lá, ó. É, tem mais ali. Ali tem um. Lá está o branquinho. Deixa eu ver se tem mais mamando. Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado da pedra ali, ó. Sim. Ali, ó. Oh, é bem pequenininho. Do lado da pedra tem dois ali. Aham. Aham. Meu, que top, gente. Olha lá, tem um pequenininho lá, ó. Agora esses machos são muito feios. Olha ele ali mamando, tá vendo? Ó. E os outros lá, ó. Tem uns bem grandão. Ó. Mas eles são muito bonitinhos. Olha a quantidade. Olha, esse lá é o machão. Esse ali que cuida para as fêmeas não ir. Quer dizer, para os outros machos não ir nas fêmeas. Ele briga mesmo. Esse grandão ali não quer deixar eles passarem. Mas um passou, ó. Ó. Como ele empurra de volta, ó. Ele empurra para a água, ó. Ele vai levando para a água, ó. Meu, que show. Lá tem outro grandão, ó. Lá. Lá. E com esse pôr do pôr do pôr do pôr do pôr do pôr. O pôr do sol que vocês estão vendo aí no fundo, é que a gente encerra o nosso vlog aqui em Puerto Madryn. Lá no fundo, deixa eu ver se dá para ver. Lá no fundo, ó. Tem umas luzinhas que a gente veio aqui para ver aqueles leão marinho que vocês já viram. E a gente veio para pegar esse pôr do sol. Pena que deu um pouco de nuvem. É, teve nuvem, mas é assim, é vida real. Não adianta querer fazer graça. Ó, aqui é um lugar onde o pessoal vem ver pôr do sol. Mas como hoje a gente tinha nuvem, é isso que a gente tinha e é isso que a gente está vivendo agora. Beleza, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Um abraço da Mila e do Telzinho. Que já está lá na cama. Exato, porque ele tomou boi de hoje, está cheio de graça. Um abraço da Mila e do Telzinho.